Estudantes de nutrição participaram de mais uma palestra de atualização do curso. Desta vez, vitaminas e sais minerais foram os temas do encontro. A Yasmin está no primeiro período, por isso não faltou a palestra. Quer mais conhecimento. Eu acho que é a base da nutrição, né? E como a gente é do primeiro período, a gente agora que está aprendendo e começando a entender isso. Então, eu acho que é muito importante a gente vir nessas palestras, pra gente aprender e acrescentar mais no curso e na nossa vida mesmo, sim. Essa é a quarta palestra do ciclo de atividades do curso de nutrição e teve como tema as vitaminas e sais minerais. Em outras edições, as abordagens foram sobre carboidratos, lipídios e proteínas. As palestras têm o objetivo de estimular a busca pelo conhecimento. A cada uma delas, os estudantes puderam conhecer um pouco mais sobre esses nutrientes e de como eles podem ser absorvidos pelo organismo. Na verdade, a vitamina, eles vão ser agentes cofatores pra biodisponibilidade dos outros nutrientes. Então, pra mim, melhorar a absorção de proteína, pra mim, melhorar a absorção de gordura, pra mim, melhorar a absorção de carboidrato, eu preciso desses nutrientes como cofatores pra auxiliar nesse processo de absorção e digestão. Pelo curso, muita gente pode ampliar o conhecimento. A gente consegue ter uma abordagem maior fora da sala de aula, que é mais, assim, podemos dizer, científica, né? Então, acho que estamos com a gente não só como estudante, mas como pessoa em si mesmo. E também se atualizar, preparar ainda mais pro mercado de trabalho. É um complemento, né, de tudo que a gente aprendeu, das matérias que a gente teve na faculdade e agora é, depois de formada, aplicar isso aí. Então tem que aproveitar cada segunda aqui dentro. Sim, com certeza.